MÚSICA 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 gente off zelda a gente está fazendo detonado então vamos embora embora sem churumelas e sair correndo aqui que eu não vou matar ninguém vamos que vamos galerinha que é isso aí eu morri aqui na primeira vez de bobeira galerinha de bobeira de bobeira morri aqui de bobeira na primeira batalha bobeira mesmo não tinha posto anel correto agora já estou de boa e vamos lá vamos lá lembrando galerinha não esqueça dos likes por gentileza aqueles likes bem bacana não esqueçam galera eles comentaram show de bola vamos que vamos e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? 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 O que é isso?